Abre ela, vou fazer seu marido, lá na minha doce, ela vai correr Aonde eu cheiro, o que você fez? O mião, juro que não está ruim, minha orelha logo esquenta Então eu ponho, ponho, venta, faz olhar Sei que fosse, vou tomar uma pirinha com a bevenda Se por acaso alguém resolverá beber Sangue vem a beber, pois já vem bater Daí em quando se liga e peça O mião, mião, mulher, me sugado na pomeira Eu sou o mião, juro que não está ruim, minha orelha logo esquenta Eu sou o mião, o almoço de mim, eu sei o sangue, me domina no chão Porque é pra verdade, o dia desse sorrência da camarada Não passei na perrada, monta pé e telecast Eu já vi espelho na troca de lugar E a lua se apagar e o chão vira balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaçado Mas agora estou brancado na grade de uma visão Ai, que delícia Que delícia, que delícia, paparidão É pra verdade Vem no chão de fiozinho Chama-me, chama-me Chama-me, chama-me Chama-me, chama-me Chama-me, chama-me Chama-me, chama-me Chama-me, chama-me O garapê campeão, o garapê na mão ou da doce zé O garapê cigafão, o garapê na lã deience O garapê campeão, o garapê na mão ou da doce zé Vamos lá. 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 Se a identidade está aqui com a gente, viu? Alguém a conhecer também? Pode ficar à vontade. Atenção aí, Darlan, sua carteira foi encontrada. A pessoa está aqui na escada, viu? Para te entregar. É Darley? Acho que é. Ah, desculpa, Darley. Mas tudo tem dar. Está tudo em casa. Bom demais. Isso, está ali, viu? Está aqui na escada, aqui. Ok. Estamos juntos, né? Estamos juntos, né? Estamos juntos, com o CD da banda Companhia do Forró Chegar, ó. Executar lá na montanhesa, viu? É nóis. Show? A gente vai dar uma música. A gente vai ter que dar uma música de aí, ali, cara? A gente vai ter que dar uma música de aí, cara. A CIDADE NO BRASIL E um dia só me fechar Chora muito depois E um dia só me fechar Chora muito para A lembrar de um novo E um dia não sou me cuidar Chora muito para A lembrar de um novo E um dia não sou me cuidar A recordação vai estar no meu novo A recordação vai estar no meu novo Cansação, leva a lei no lugar O amor vai se mover em casa Cansação, leva a lei no lugar O amor vai se mover em casa A lembrar E um dia não sou me cuidar E um dia não sou me cuidar E um dia não sou me cuidar Chora muito para A lembrar de um novo E um dia não sou me cuidar Chora muito para Não lembrar de um novo E um dia não sou me cuidar E um dia não sou me cuidar E um dia não sou me cuidar Música Eu te esqueci Eu não vou querer você Não posso mais te ver Preciso te falar Mas eu sei por você Eu não vou querer você ver Mas tem falta de coragem Pra te falar Eu vou jogar você Aqui a gente ama Eu te esqueci Eu te esqueci Eu não vou querer você ver Não graveyard Eu te esqueci Eu não vou querer você ver Eu não vou querer você ver Eu não vou querer você ver Não posso mais te ver Preciso te falar Mas eu sei por você Eu não vou querer você ver Mas tem falta de coragem Pra te colocar Eu não vou querer você Como você quer ou você, não faço mais de ti. Não vou te falar, mas não sei o que eu vou ver. Como você quer ou eu te quero, mas me encontrar coragem pra te falar. O ponto é bom com você. Como você quer ou você, não faço mais de ti. Como você quer ou você, não faço mais de ti. Como você quer ou você, não faço mais de ti. Como você quer ou você, não faço mais de ti. Quem gostou, dá um gritão aí pra gente Obrigada pelo carinho de cada um de vocês Pra ser enorme, pra companhia do Borrota Juntinha de cada um Mandar um forte abraço aí pro Arlindo Agora as quiabas Gente, vai lá na barraquinha dele Vários caldos maravilhosos, cachorro quente Muita coisa boa pra vocês Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês daqui Tem alguém apaixonado aqui hoje? Não E cachaceiro? Tá fraco, não tem apaixonado nem cachaceiro E os cachaceiros daqui? Aí eu bebo, aí eu bebo Bebe do trabalho Bebe do trabalho É, gente doido Eu falo uma coisa, que a companhia Tá no lugar certo, que o lugar que tem Gente apaixonada aqui não tem Aqui só tem cachaceiro Mas o lugar que tem cachaceiro É com a nós mesmo Companhia do Borrota Coladinho vocês Senhora de mais sucesso A gente vai levar uma sequência agora Que essas músicas vão estar no segundo